A ministra do Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção de um vídeo da CUT contra o presidente Jair Bolsonaro. A ministra Maria Cláudia, ela determinou ontem que o YouTube retire um vídeo da CUT por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa contra Bolsonaro. Esse pedido foi solicitado pela coligação pelo bem do Brasil, que é formada justamente pelos partidos que integram a candidatura de Bolsonaro. A CUT apoia Lula, que é o rival. A gente tem o vídeo, Luiz? Eu não sei se o vídeo ainda está disponível aqui. A gente tem o vídeo para a gente mostrar? Não. Vamos colocar um pedacinho do vídeo aqui. É um vídeo, depois da remoção do TSE, que pede a remoção do vídeo, ele se espalhou e agora está em todo canto. Os curiosos, o vídeo é esse. Fala do presidente, é um ataque ao presidente Bolsonaro. Como é que você vê isso em, ou, Mairovich, é correta a decisão do TSE? Olha, a decisão do tribunal deve ser, evidentemente, sempre orientada no sentido de impedir ataques contra a honra, crime contra a honra, aqui no eleitoral de ação pública. Agora, não se pode tirar propaganda que diz a verdade, que aponta, na realidade, uma propaganda crítica. Aí, não. Então, especificamente, eu não me lembro desse vídeo do que ele trata especificamente. qual é a fundamentação que está fora de horário de propaganda eleitoral, isso já passou. Então, a mesma coisa, vamos tirar e eu vou por amanhã, porque pode, porque já estamos no tempo de propaganda eleitoral. O problema é o conteúdo, o que contém. Contém o quê? Contém crítica? Contém uma verdade ali? Então, se pode, evidentemente, em época eleitoral, se botar, se passar pano para ver se se apaga a verdade. Fala. O segundo que eu fiquei devendo uma informação. Eu disse que não sabia. Estou vendo aqui o vídeo que foi tirado do ar, diz respeito a críticas e atuação do governo, no caso da Covid-19 e o responsabilizando por mortes. Ora, essa liminar é para passar o pano, é para esconder. Isso não pode, evidentemente. Se a propaganda foi fora do prazo, se tira a propaganda. Mas não se pode censurar esse tipo de propaganda, porque até as pedras sabem o que foi o governo Bolsonaro em tempo de Covid. Ele passa por uma linha onde alguns falam até...